Vou começar pelos créditos reestruturados, no trimestre foram na ordem dos 6.500, portanto, bold numbers, sim, contratos, sendo que desses 6.500, cerca de 650 foram ao abrigo do diploma. Nós não temos cartas na manga, nós o que temos é, este tema foi estudado há bastante tempo, portanto, nós quando se perspectivou o aumento das taxas de juros, imediatamente começámos a pensar que soluções é que poderíamos apresentar aos clientes, não ficámos sequer à espera dos diplomas, a nossa preocupação com os clientes é a nossa, não é de terceiros, e portanto, o que nós fizemos nessa altura foi elencar um conjunto de atuações que iríamos empreender para proteger os clientes, e protegendo os clientes, protegendo o banco, portanto, não há aqui, isto não é um jogo de soma nula, quer dizer, o que o banco ganha ou o cliente perde, é ao contrário, aqui, se o cliente ganha, nós ganhamos, portanto, encontrar aqui um patamar de entendimento positivo, quer para o banco, quer para os clientes. E dentro dessas soluções, nós, a nossa preocupação não é repor a prestação anterior, a nossa preocupação é perceber cada caso em concreto, e perceber para esse caso em concreto, qual é que é a melhor alternativa para o cliente. E, portanto, uma coisa é qual é o nível de endividamento, qual é o nível de receitas que a pessoa pode ter tido um aumento das despesas, ou pode não ter tido, pode ter tido um aumento de vencimento que compensaram esse aumento de despesas, e, portanto, cada cliente tem um nome, e, portanto, a nossa preocupação é ter uma estrutura capaz de lidar com cada caso concreto e apresentar a solução. Dentro das soluções que apresentamos, há uma preocupação que é ajustar o serviço da dívida àquilo que é a capacidade financeira do cliente no momento atual. E, portanto, isto não é diferido para a última prestação, que não estamos a fazer, o que estamos a fazer é, obviamente, diferir parte, a parte necessária desse aumento dos juros, desse aumento dos encargos, para o momento de maior normalização das taxas de juros e depois diluir ao longo do resto da vida do empréstimo, garantindo, dessa forma, a capacidade do cliente de pagar de uma forma mais suave. É isso que temos vindo a fazer, é isso que temos vindo a fazer com, diria, bastante sucesso. Infelizmente, nem em todas as situações é possível chegar a um acordo, e há situações muito difíceis, mas a grande maioria das situações, a larga maioria das situações, tem sido possível encontrar soluções que sejam soluções equilibradas.